Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O projeto Zona Azul que quer reorganizar o trânsito no centro da capital vai ficar para o ano que vem mais uma vez. Faz cinco anos que ele é discutido e os flanelhinhas aguardam uma definição da prefeitura. O Zona Azul foi criado com o objetivo de melhorar o estacionamento aqui no centro da cidade com vagas rotativas e que cada carro só vai poder ficar até no máximo três horas em cada uma. O motorista vai pagar R$ 2,45 a cada 60 minutos passados. O objetivo, facilitar a vida de quem vem aqui, por exemplo, fazer compras. Até aí tudo bem, o problema é que o projeto ainda não saiu do papel. Para você ter ideia, o Zona Azul foi idealizado pelo então prefeito Amazonino Mendes. De lá para cá, são algumas vagas, foram demarcadas já na atual gestão do atual prefeito Arthur Neto. O Zona Azul ainda precisa sair completamente do papel, porque por enquanto é só uma promessa. Estacionar por aqui requer paciência. Por isso, os motoristas têm pressa para ver o sistema implantado. Favorecerá, com certeza, a vida de muitas pessoas que vêm rápido aqui, como eu. Agora vou, não vou demorar três horas, daqui a duas horas estou de volta. Aí vou saindo e deixarei vaga para outras pessoas, com certeza. É que muitos reconhecem a necessidade de organizar o estacionamento aqui no centro. Nós, como contribuintes de pagamento de IPVA, imposto, precisamos dessa Zona Azul, né? Porque você sabe que nós somos geralmente aqui, extorquidos aqui, no centro, na Ponta Negra, no Vira Alves. Somos extorquidos porque se não pagar, o carro é danificado. Por enquanto, duas mil vagas foram demarcadas. Ao todo serão três mil e duzentas. O Zona Azul deve valer dentro do perímetro das ruas Lourenço da Silva, Ramos Ferreira, Luiz Antony e Avenida Joaquim Nabuco. Enquanto isso, os planelinhas, que devem ser aproveitados como monitores, vivem dias de incertezas. É, porque todo mundo aqui é pai de família, então a gente precisa daqui, a gente depende daqui, esse tempo todo. Então, porque não tem outro trabalho que a gente possa ficar. Segundo o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, o projeto atrasou por causa das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. Se não houver outros imprevistos, o Zona Azul deve começar a valer, no máximo, até o meio do próximo ano. Em janeiro já começa a implantação dos sensores e em julho já deve estar todo instalado, já em funcionamento. E um mutirão para tirar a carteira de trabalho deve atender 400 pessoas até quarta-feira no Cine Manaus. O fim do ano chegou e a procura por um emprego também. Hoje o César foi tirar a carteira de trabalho. Meu objetivo é conseguir uma vaga com menor aprendiz no mercado de trabalho e dessa forma está ingressando aí, né? Raiane também foi em busca do principal documento para conseguir uma vaga de menor aprendiz. Eu já me inscrevi em umas empresas aí, né, que estão chamando de, por exemplo, menor aprendiz. Aí só falta a carteira de trabalho e eu vim aqui pegar minha primeira via, para conseguir meu primeiro emprego. A quantidade de pessoas em busca de emprego é grande. Até quarta-feira, o Cine Manaus vai fazer um mutirão para emitir cerca de 400 carteiras de trabalho. Nós tiramos em média de 50 carteiras. A nossa expectativa é atender de 300 a 400 pessoas para a emissão da carteira esses três dias. A ação é na unidade do Garajão, no centro. O atendimento é feito das 8 às 3 da tarde. E é necessário apresentar os seguintes documentos. Carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. Quem vai tirar a partir da segunda via, é preciso levar o boletim de ocorrência. A previsão de entrega da carteira é de 10 a 15 dias. E na manhã de hoje, em Presidente Figueiredo, foi realizada a diplomação do prefeito eleito. A diplomação do prefeito eleito de Presidente Figueiredo, Romero Mendonça, e seu vice, Mário Abraão, foi na manhã desta segunda-feira no auditório da Câmara Municipal. Nós temos ações continuadas na área de educação e saúde. Nossa preocupação maior é com a questão de educação. Nós estamos em pleno momento de matrícula de alunos que já estão na rede municipal a partir de janeiro. Temos que intensificar isso e buscar novos alunos para que nós possamos dar uma educação de qualidade. O plenário Messias do Carmo Leite ficou tomado por pessoas que queriam ver Romero ser diplomado. Ele falou dos desafios que irá enfrentar em sua gestão a partir de 1º de janeiro. Na ocasião, os 11 vereadores eleitos e seus suplentes também foram diplomados. A relação tem que ser harmônica. Nós não podemos olhar o momento que nós estamos na transição de um grupo a outro grupo. Nós não podemos estar olhando por esse horizonte de não convivência pacífica. Nós temos que ter responsabilidade e olhar as coisas com responsabilidade e ajudar a administrar o nosso município. Dos 11 vereadores eleitos, 5 vão assumir pela primeira vez. No ano que vem, o Legislativo irá contar com duas mulheres. Uma cartilha quer ajudar pacientes com problemas respiratórios a tomarem os cuidados corretos em casa, depois da consulta com o especialista. Ela já é distribuída em unidades de saúde da capital. Seu Gildo sofre com a pneumonia há 5 meses. Ele veio de Eirunepé para fazer tratamento e olha que já está dando resultado. Logo de começo eu senti que eu ficava cansado muito. Agora não, agora não. Já faço 5, 6 vezes, não canso muito, mas como eu cansava. Seu Manuel também é do interior. Ele faz tratamento de tuberculose e está internado há 13 dias. Você não sabe qual é a doença que vem, qual é a que não vem. Uma hora você está sentindo um efeito, de repente muda. Simplesmente assim. Aí você está sentindo uma dor aqui, de repente chega para cá. É assim. A filha dele acompanha tudo de perto, porque sabe que vai precisar cuidar do pai quando voltar para casa. Logo no começo ele fica um pouquinho cansado, mas depois eu percebo que ele consegue respirar melhor. Fazer em casa depois, que todas as vezes eles falam, né? Aprende porque vai dar continuidade em casa. As doenças respiratórias mais comuns entre os pacientes adultos internados é pneumonia e tuberculose. A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser contraída por vírus, fungos e bactérias. Já a tuberculose, além dos pulmões, pode afetar ossos e os rins. E é transmitida de pessoa para pessoa. A principal finalidade da fisioterapia no pronto-socorro é devolver o máximo de funcionalidade respiratória possível ao paciente, né? Para que eles se recuperem melhor, para poder ir bem para casa. Neste pronto-socorro na zona norte da cidade, em quatro meses, de agosto a novembro deste ano, 1.251 pessoas foram internadas por causa de doenças respiratórias. Deste número, 432 foram crianças. E as doenças mais comuns nelas são pneumonia e asma. Nesses últimos meses de agosto para cá, nós estamos tendo muitos casos de doenças respiratórias, né? Principalmente na faixa etária pediátrica, a gente tem muita bronquiolite, muita asma, muita pneumonia. Nesses últimos quatro meses, tivemos mais de 150 internações só por pneumonia. E para que esses pacientes não voltem ao hospital depois de internados, foi criada uma cartilha como orientações. São dicas de exercícios como assoprar em um canudo com uma garrafa de água, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, encher um balão várias vezes até o paciente se sentir cansado. E eles ganham até um aparelho que parece um brinquedo, mas ajuda muito na hora de exercitar a respiração. A gente tinha um índice alto de crianças, tanto crianças como adultos, que eles vinham, muitas vezes por pneumonia, e aí eles recebiam o tratamento adequado, tinham alta, a gente conversava com eles de algumas coisas que eles deveriam fazer em casa, no momento da alta, e eles acabavam, depois de algum tempo, retornando de novo ao hospital com o mesmo problema. A iniciativa diminuiu o número de pessoas que voltam para o hospital, e assim mais leitos livres para novos pacientes. E a gente tem observado nesses últimos tempos, depois que foi aplicado a cartilha, de que eles não estão mais retornando com a mesma frequência. Estamos tendo pacientes novos, diferentes, abrindo leito para outros pacientes, gerando mais vagas. A cartilha foi criada há quase dois meses, e a expectativa é que os pacientes com algum tipo de problema respiratório aprendam a se cuidar em casa. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música